Glória a Deus, meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, tem alguém feliz com Jesus aí? Deus é bom em todo o tempo, a sua misericórdia dura para todos sempre, é bom retornar a este santuário, é um prazer, uma honra, um privilégio para juntos adorarmos aquele que é digno, ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, ele é digno de todo louvor, tendo a graça de mais uma vez fazer menção de sua poderosa palavra, eu fiz aqui no primeiro horário as minhas considerações, só quero ressaltar a minha gratidão pela vida do anjo da igreja, do líder espiritual deste ministério, o pastor Silas Malafaia, uma voz profética sobre a nossa nação, minha gratidão ao pastor Odilton, ao pastor Samuel, que nos recebem sempre com muito carinho, com muita excelência, seja Deus louvado, cantora Bruna Carla, seu mãe e digno esposo, muito bom poder estar com vocês, estou acompanhado, muito bem acompanhado da minha mãe e digna esposa, eu costumo dizer que Deus quando quis me abençoar, ele me deu a minha esposa, eu não era merecedor não, mas a graça me alcançou. Estamos incompletos, faltou a missionária Nicole, lá em casa a gente tem uma missionária, eu já consagrei, ela tem dois anos, mas ela é pentecostal, igual pai, linda, igual mãe. Sempre que eu venho aqui é especial, porque no dia que minha filha nasceu, eu estava neste altar ministrando, então sempre que eu venho a esta casa, eu tenho um tom especial. Muitos amigos aqui presentes, espalhados aí pela nave da igreja, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 3, por favor. O livro do Êxodo, capítulo de número 3, por favor. Glória a Deus. Enquanto você localiza o texto sagrado, Êxodo, capítulo 3, quando você ouvir que o culto está encerrado, ali na saída dos irmãos, estará à sua disposição os materiais que irão abençoar a sua vida. Deus me deu a graça e o Divino Espírito me inspirou e eu tenho dois livros ali de minha autoria. Um é o Poder do Alto e o outro, que é lançamento, é o Avivamento no Vale. Aqui, ó. O Poder do Alto e Avivamento no Vale. São dois livros dinâmicos, didáticos, também muito práticos. São leituras que irão abençoar a sua vida. Tem lições nesses livros preciosíssimas de Deus para a sua vida, tá bom? Vai estar ali. O melhor é que todo investimento que você faz nesses materiais, você está me ajudando em alguns projetos que nós estamos desenvolvendo. Nós demos vida agora para o projeto Amor Sem Limites, é um projeto de cunho social e no último sábado atendemos duas comunidades lá em Caxias, foram mais de 400 caixas de bombom para as crianças. Ontem eu estava em Seropédica, nós fizemos uma parceria, estamos apadreando uma casa de recuperação, mulheres reconstruídas, só para mulheres. Então, são projetos que Deus tem nos dado, porque sozinho eu não posso, mas com a sua ajuda a gente consegue alcançar muito mais vidas por intermédio desses trabalhos e também da pregação do Evangelho. Todo coração é um campo missionário, tá bom? Então passe lá e será um prazer lhe receber. Em azul do capítulo de número 3, quem achou o texto sagrado, diga a vitória em Cristo. Está escrito assim, e aposentava Moisés, o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote em Mídia, e levou o rebanho atrás do deserto e veio a monte de Deus, a Aurélia. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E você diz, amém. Redobre a sua atenção. O texto que ora lemos, o texto que está em apreço, é um texto que fala-nos sobre a chamada ministerial e a confirmação do propósito divino na vida de Moisés. Moisés que fora um dos maiores líderes de toda a Bíblia Sagrada. O maior legislador de Israel. Um dos maiores profetas de todos os tempos. Moisés, nada mais, nada menos, que o homem que Deus falava face a face. A vida de Moisés se divide em três períodos. Cada período da vida de Moisés durou 40 anos. Moisés viveu até os 120. O primeiro período de Moisés começa quando Moisés é tirado das águas. Moisés se tornando o filho da filha de Faraó. Formado em toda a ciência, em toda a cultura, em toda a língua, em todas as artes do Egito. Até o dia que ele mata um egípcio, que estava espancando um hebreu. Ele enterra o egípcio e quando seu homicídio é descoberto, ele foge para o deserto de Midian, dando início ao segundo período da vida de Moisés, que também durou 40 anos. Esse período vai de sua fuga até o dia que ele tem um encontro com Deus no Horeb. Moisés, nesses 40 anos de anonimato, aonde ele passa a pastorear o rebanho de seu sogro Getro, Nesses 40 anos, aonde as forças especiais, a inteligência do Egito não encontrou Moisés. Deus teve um encontro com Moisés no Horeb. E é a partir deste encontro com Deus, que se inicia o último período da vida de Moisés, ele é levantado para libertar os filhos de Israel da terra do Egito, após longos anos de servidão, de escravidão, conduzindo o povo no deserto, peregrinando rumo à terra prometida. E o texto diz, e apacentava Moisés, o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote em Midian. E o texto diz, e veio ao monte de Deus a Horeb. Perceba, que não é Deus quem vai a Moisés, é Moisés quem vem aonde Deus está. Pastor, por quê? Porque na vida de toda pessoa que carrega uma chamada divina, todos os caminhos te levarão para o monte de Deus. Independente das escolhas que você fez, independente das alianças que você fez, independente dos caminhos que você decidiu percorrer, independente de onde você saiu, quando você carrega e possui uma chamada de Deus, uma hora, Deus terá um encontro contigo no Horeb. É a partir do Horeb que a vida de Moisés muda completamente. Aonde ninguém encontrou Moisés, Deus decidiu se manifestar. O monte é o monte de Deus. É o Horeb. E no monte de Deus, Deus se manifesta a ele. Versículo 2. E apareceu o anjo do Senhor. Essa expressão é uma expressão teofânica. Trata-se de uma manifestação divina. Trata-se de uma manifestação de Deus. No Antigo Testamento, todas as vezes que você encontra esta expressão, e o anjo do Senhor, essa expressão trata-se de uma manifestação divina. E nós, que somos crentes em Cristo Jesus, nós sabemos que todas as vezes, que esta expressão aparece na Bíblia, e o anjo do Senhor, isso trata-se de uma manifestação de Cristo, ao longo e ao decorrer da história. Porque João disse que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. Você não encontra Jesus apenas no Novo Testamento, quando Maria o concebe. Não. Jesus está em toda a história. Desde a criação, Ele é o Verbo de Deus. Ele é a manifestação da Palavra, de Deus. Eu já quero dar uma notícia boa, para alguém que veio para este culto da vitória. Você está no Oreb de Deus. Você está na casa de Deus. E aonde Deus está, o Filho Cristo está também. E aonde Jesus está, o Espírito Santo de Deus está também. A triunidade de Deus é revelada desde o princípio. Jesus encontrou Moisés. Renan, por quê? Porque aonde ninguém te achou, Deus te encontrou. Aonde a sociedade, aonde os teus amigos, aonde os teus familiares, nunca te viram, Deus te encontrou. O texto diz, que o anjo do Senhor, se manifesta, em uma chama de fogo, de dentro de uma sarça, que ardia, e não se consumia. Numa chama de fogo, dentro de uma sarça, redobre a sua atenção. O monte, é o monte de Deus, é o Oreb. E no monte de Deus, Deus poderia se manifestar, de diversas formas. Deus poderia se manifestar, de diversas maneiras, só que Ele se manifesta, numa chama de fogo, dentro de uma sarça. Eu fico admirado, com a graça de Deus, ainda, no Novo Testamento, porque nenhum de nós, escolheríamos uma sarça. A sarça, não é uma árvore mística, como uma das árvores místicas, da Bíblia, ou do povo, diz Israel, que é a figueira, a oliveira, a videira, ninguém escolheria, uma sarça. Eu lembro, quando Jesus estava, caminhando, cansado e faminto, na viagem, Ele se depara, com uma figueira. A figueira era grande, bonita, frondosa, cheia de folhas, e quando Jesus foi procurar, pastor Odilton, alguma coisa para comer, um fruto, um figo, Ele procurou entre as folhas, e não encontrou. O texto, a Bíblia diz, que Ele amaldiçoou a figueira, e sabe o que aconteceu? A figueira secou. Pastor, por quê? Porque para Deus, não basta viver, uma vida de aparência, não adianta ter nome, não adianta ter beleza, não adianta ser atraente, se não tem resultado, se não produz absolutamente nada, aí João Batista diz, o machado, está posto, a raiz das árvores, e toda árvore, que não dá fruto, é arrancada, e jogada no fogo, para Deus, é melhor uma sarça, um espinheiro, pequeno, algumas informações a respeito, diz que não passava dos seus 30 centímetros, só que Deus olhou, achou graça, disponibilidade, e decidiu se manifestar dentro dela, Renan, por quê? Porque aonde, ninguém te escolheria, ou quem, ninguém escolheria, Jesus olhou e disse, eu quero, vou encher, vou usar, vou levantar, alguém olhou para você, e disse, no México eu sei não, é espinheiro, sai da trabalho, sai ninguém quer, nem a família acredita, e esse aí, isso aí não tem futuro, não vai chegar em lugar nenhum, e aceitou Jesus, daqui a pouco está desviado, é fogo de palha, e aí começou a pregar, daqui a pouco para, daqui a pouco cai, só que eu tenho uma notícia, para alguém que tem mão, para levantar e boca, para dar glória a Jesus, ele te escolheu, independente da opinião de alguém, ao teu respeito, ele te escolheu, éramos pequenos, não tínhamos nada, não tínhamos aparência, mas Jesus olhou para você, lá no baile, Jesus olhou para você, lá no pagode, Jesus olhou para você, lá na boca de fumo, Jesus olhou para você, lá no espiritismo, Jesus olhou para você, em uma vida, completamente longe, da presença de Deus, ninguém, nem você acreditava, hoje você olha no espelho, e diz, nossa, olha como eu estou diferente, estou crente, nunca imaginei, que eu seria crente, Jesus olhou para você, e te escolheu, quando ninguém dava nada, por você, ele te escolheu, há uma chama de Deus, dentro de você, há uma essência de Deus, quantos são gratos, pela sua graça, e pela sua misericórdia, faz o barulho, que o diabo não gosta, oh, aleluia, oh, aleluia, ele, nos escolheu, e qual, é a evidência, da manifestação, de Deus, naquela sarça, a evidência, é que o texto diz, uma chama de fogo, uma chama de fogo, ele se manifestou, em uma chama de fogo, de dentro da sarça, e tem um detalhe aqui, interessante, a sarça, ardia, mas não se consumia, o fogo, pegava, mas a sarça, não se destruía, não se desfazia, não acabava, Moisés passou, viu até o fogo, só que o que chamou a atenção, de Moisés, não é que está pegando fogo, o que chamou a atenção, de Moisés, é que a sarça, está queimando, mas não se destrói, está queimando, mas não se desfaz, até porque no deserto, é normal, arbusto seco, pegar fogo, por exemplo, lá era o Horebe, nós estamos no Horebe de Deus, num culto como esse, depois de uma ministração, como a da nossa amiga cantora Bruna, diante de um culto, com uma atmosfera, tão gostosa, e tão espiritual, como é, é normal, as sarças se acenderem, é normal, a sarça, pega fogo, só que Moisés, pastor Samuel, está coçando a vista, e está dizendo assim, tem alguma coisa diferente, porque fogo está pegando, mas não está se destruindo, fogo está pegando, mas não está se consumindo, fogo está pegando, mas não está se desfazendo, e essa é a raiva do teu adversário, é que o fogo pegou, a situação também é adversa, a crise está aí, a luta veio, o Brasil está em uma pandemia, há mais de um ano, e ainda nem previsão tem, para acabar esta situação, e se você olhar ao teu redor, quantos já se foram, quantas famílias se destruíram, olha as estatísticas, os índices aumentando, olha quantos problemas, olha quanta notícia de desgraça, olha quantas, olha quantos problemas, estão sendo acarretados, estão sendo acarretados, por conta dessa pandemia, por conta dessa crise, olha os cenários da nossa nação, olha o cenário político, olha o cenário econômico, olha a saúde do nosso país, e tudo isso, tem alguém olhando para você, e dizendo como é que pode, ainda não se destruiu, como é que pode, ainda não se consumiu, como é que pode, eu vou dizer uma coisa, não se assuste não, tem gente que é postor, que você não passaria, nem de 2020, tem gente que estava esperando, chegar uma notícia, da tua morte, tem gente que não entende, como é que você ainda está de pé, como é que você ainda está cantando, como é que você ainda está servindo a Deus, como é que você ainda vem para a casa de Deus, os canhões, se viraram contra a igreja, estão fazendo de tudo, para trancar, lacrar, os nossos tempos, calar a boca, dos nossos líderes, olha a invertida, do diabo, a investida, melhor dizendo, do diabo, e Deus me trouxe aqui esta noite, para dizer, envergonhado, e confundidos, ficarão todos, que contra ti, se levantaram, tem gente, que se fosse o mesmo problema que você, já se jogaria da ponte, estava mergulhado, numa depressão, tem gente que se passasse metade, do que você passou, estaria tomado, por um complexo, de inferioridade, estaria se lançado, dentro de uma síndrome, só que olha para você, em meio a luta, em meio a dificuldade, você entrou no carro, entrou no Uber, entrou no trem, entrou no metrô, desceu no morro, você chegou aqui, veio de carona, mas veio, eu tenho uma notícia de Deus, para você, você não vai parar, você não vai se destruir, você não vai ser consumido, você vai permanecer, permanecer, se tem alguém que recebe essa graça, que está descendo neste altar, enche a deveque de glória a Deus, agora, meu Deus, que fogo é esse, Mateus Rocha, que o fogo pega, mas a sarça não se consome, esse fogo, é evidência, da presença do Espírito, porque é uma das representatividades, do Espírito na Bíblia, é o fogo, você lembra de Isaías, capítulo 6, os serafins, estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobrir os rostos, os pés, com duas voavam, clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, só que serafins, significa seres flamejantes, seres que ardem em fogo, porque aqueles que adoram diante do trono, eles adoram envolvido nesse fogo, esse fogo que queima, mas não destrói, esse fogo que queima, mas não mata, esse fogo que queima, mas não consome, eu lembro de Daniel, ou melhor, de Ananias, Mizarrel, e Azarias, ou Sadraque, Mesaque, e Abednego, como você quiser entender, Nabucodonosone, ele disse, se não se dobrar, diante da minha estátua, eu vou lançar, vocês na fornalha ardente, Nabucodonosor, se levantou e fez igual Moisés, coçou os olhos, espera aí, tem algum problema no meio daquele fogo, não jogamos nós, três homens atados dentro do fogo, é verdade ó rei, eu porém vejo quatro, soltos, e o quarto é semelhante, ao fim, é Jesus, é ele mesmo, é ele mesmo, eu ouvi a vida toda, as pessoas cantando e dizendo, que Jesus é o quarto homem da fornalha, só que pastor Samael, eu tenho um pensamento, isso aqui é meu, quem quiser, Jesus não é o quarto homem, porque se ele fosse o quarto, os meninos que caíram no fogo, teriam morrido com a queda, teriam morrido com o fogo, antes de eles caírem no fogo, Jesus já estava lá, porque ele é o fogo que não mata, ele é o fogo que dá vida, ele é o fogo que não consome, pode jogar, levante a mão, porque eu tenho uma palavra, armaram até uma fornalha, para te ver queimar, armaram até uma fornalha, para te ver sucumbir, só que eu vim nesse culto da vitória, profetizar para alguém, o que o inimigo usou, para te matar, Deus vai usar, para te dar o livramento, o que queimou as nós, o que queimou as cordas, o que queimou as amarras, foi o fogo que Nabucodonosor, acendou, estão pensando que vão calar a igreja, estão pensando que vão parar a tua vida, estão pensando que vão acabar, com o projeto de Deus, pelo contrário, esse fogo vai te liberar, esse fogo vai te dar livramento, meu Deus, eu vou te dar 30 segundos, para você receber, o que o céu está liberando aqui agora, é calamai, o fogo arderá, continuamente sobre o altar, e não se apagará, essa é a diferença, enquanto muitos, estão sucumbindo, há um fogo de Deus, há um fogo do Espírito, dentro de você que te mantém, agora olha o que é interessante, olha o que é interessante, quando Moisés, olhou e disse, não está se destruindo, ele disse, eu vou chegar para mais perto, para ver essa visão, Rafael, quando Moisés foi chegar perto, derrubar a dor, e disse, Moisés, Moisés, Moisés disse, opa, quem me chama me conhece, eis-me aqui, quando Deus diz Moisés, Moisés, e todas as vezes na Bíblia, que você vê, Deus chamando alguém, de forma repetida, é Deus dizendo para essa pessoa, eu sei de onde você veio, eu conheço a tua história, e eu sei porque, eu estou te chamando, Moisés disse, eis-me aqui, Deus disse, versículo 5, não te chegues para cá, tira a sandália de teus pés, porque a terra que tu pisa, é terra, santa, ah, eu pensei, muitas vezes, confesso que até já reproduzi algumas também, que Deus havia mandado Moisés tirar a sandália, porque a sandália era do Egito, como também já ouvi, que havia um emblema, de um Deus do Egito, só que quando Deus me deu um entendimento, mais amplo, do texto, observando o que está escrito, em nenhum momento o texto diz, que a sandália era do Egito, então, perceba que o problema de Deus, não é com o Egito, até porque quando Moisés fugiu de lá, Moisés matou um egípcio, lembra? no mundo espiritual, ele estava matando o egípcio, que havia dentro dele, porque Deus para tirar o Egito, de Moisés, Deus só precisou de uma oportunidade, o problema foi Moisés tirar o Egito do povo, mas vamos lá, se o problema de Deus, não é a sandália, porque um Deus soberano, poderoso, supremo, vai limitar a sua manifestação, por causa de uma sandália, aí eu achei um texto interessante, na Bíblia, Rute capítulo 4, quando eu li esse texto, Espírito Santo, ministrou algo muito tremendo, ao meu coração, olha o que está escrito, em Rute capítulo 4, versículo 7, olha o que está escrito, havia, havia pois já de muito tempo, este costume em Israel, quanto a remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato, e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho, disse, pois o remido a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato, ou seja, o contexto, Boaz quer casar com Rute, para casar com Rute, ele tem que comprar, resgatar, redimir, as terras que eram de Noemi, que o primo de Boaz havia comprado, aí quando Boaz vai comprar terra, o primo diz, te vendo, só que para vender, tem que assinar um contrato, para vender, tem que assumir um compromisso, como é que você assina contrato hoje? Você assina, reconhece firma, e o reconhecimento, é um compromisso diante dos homens, e diante da lei, correto? naquele tempo não tinha, cartório, e como é que se fecha o contrato? aí está escrito, eles iam para a porta da cidade, olha que isso é um costume antigo em Israel, eles iam para a porta da cidade, diante de dez anciões, o texto diz, que quem estava comprando, descalçava o sapato, e entregava para quem estava vendendo, quem está vendendo, pega os sapatos, e isso é compromisso, isso é contrato, quando eu li isso, o Espírito Santo gritou no meu coração, aí eu fui lá em Êxodo 3, porque Deus diz, Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália de teus pés, espera aí, se esse costume é antigo, então quando Deus diz, Moisés, tira a sandália, o problema de Deus não era o Egito, porque Deus estava levantando Moisés, para tirar o povo de lá, o que Deus queria, era um particular com Moisés, é mais ou menos assim, Moisés, tira a sandália, e não te chegues, por quê? Porque eu só te dou acesso, ao que é sagrado, se primeiro você assumir compromisso, com aquele que é santo, pastor Bruno, é Deus dizendo, Moisés, eu só vou te fazer promessa, porque Moisés nunca tinha ouvido Deus, é a primeira vez, é Deus dizendo, eu só vou te fazer as promessas, eu só vou te entregar, o que eu tenho preparado para você, eu só vou te confiar, o meu nome, e uma grande responsabilidade, quando você primeiro, se comprometer, com aquele que é santo, por quê? Pastor Dito, Samuel disse, me virarei para ver essa grande visão, só que o que Deus quer, não é entretenimento, o que Deus quer, é relacionamento, ah, eu vou lá no cu da vitória hoje, porque eu vou ver a Bruna, eu vou lá no cu da vitória hoje, porque eu vou ver o pastor Renan, eu vou lá no cu da vitória hoje, porque eu vou ver o pastor Silvio, o pastor Dito, se você veio para se entreter, perdeu a tua noite, agora, se você veio para se relacionar, a voz de Deus está ecoando, aqui na Divec, dizendo, tira a sandália dos teus pés, tira a sandália dos, eu vou para a Bíblia, Josué, capítulo 5, versículo 15, está escrito assim, e o capitão do exército do Senhor, desembarou uma espada nua, olha o que o texto diz, o texto diz que quando, quando Josué, viu o anjo, com a espada nua, espada nova, mas Josué olhou e disse assim, és tu um dos nossos, ou é contra nós, aí o anjo disse, eu sou o capitão dos exércitos do Senhor, Josué se jogou no chão, e diz o texto que ele temeu olhar para o Senhor, aí o anjo diz assim, não, tira a sandália, de teus pés, porque esta terra, é santa, ei, Josué está no pé de Jericó, e o mesmo Deus, que lá no Horebe, 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, disse para Moisés, tira a sandália, é o mesmo Deus, que se manifesta em forma de capitão do exército, e diz para Josué, o mesmo compromisso, que Moisés teve comigo, eu quero de você Josué, tira a sandália, tira a sandália, eu vou liberar para quem tem glória, Josué, quer ter sucesso, igual Moisés teve, tenha comigo, o mesmo compromisso, quer ter, a autoridade, a liderança, que eu dei a Moisés, tenha comigo, o mesmo compromisso, eu vou liberar para quem tem glória para dar, Deus não está à procura de pregadores, porque hoje, tem um monte, e de tudo que é gosto, hoje, Deus não está à procura de pastores, tem milhares, igrejas, cada uma, em uma esquina, e isso é muito bom, só que o que Deus está querendo, para a última hora da igreja na terra, o que Deus está querendo, para esse período de pandemia, e crise, que é o prenúncio, da volta de Jesus, é uma igreja, é um povo, é uma geração, que tem compromisso, com a obra de Deus, compromisso com Deus, compromisso com o reino, levante as suas mãos, lá em cima, lá em cima, lá em cima, eu vou liberar, para quem tem glória, para dar, Deus está te dizendo hoje, quer receber vitória, assuma com Deus, um compromisso, quando você se compromete, Ele abre a porta, quando você se compromete, Ele cura, quando você se compromete, Ele faz aquilo, que você não pode fazer, quando você assume, um compromisso com Deus, Ele cuida de tudo, eu vim no culto da vitória, para dizer para alguém, Deus está cuidando de tudo, Deus está, oh meu Deus do céu, prepara para dar um glória, do tamanho da vitória, oh Moisés, eu vou abrir o mar vermelho, mas tu primeiro, se compromete, por quê? Porque tu assume o compromisso, tira as sandálias, e eu abro o mar, eu mando coluna de fogo, eu mando coluna de nuvem, eu mando manar, eu faço água sair da rocha, eu abro o Jordão, eu derrubo a muralha, eu derrubo o gigante, eu sou Deus das causas impossíveis, eu vim nesta noite, dizer para esta multidão, se prepare, porque Deus tem compromisso, com quem tem compromisso, com Ele, Ele não te abandonou, se prepare, vai chegar, uma grande providência para você, no meio dessa crise, só quem recebe, faz o barulho, o que o diabo não gosta, tira a sandália, tira a sandália, Deus está querendo o compromisso, Deus está querendo o compromisso, quer ver mudança na tua família, tira a sandália, quer ver Deus mudar aquele marido, muda a sandália, quer ver Deus arrancar, o teu filho de lá, tira a sandália, eu não vim te pregar igreja, não vim te pregar religião, e nem placa de igreja, eu vim te dizer uma coisa, o que Deus está querendo, é com, promisso, relacionamento, e é debaixo dessa palavra, que eu quero saber, onde está a primeira pessoa, que entrou aqui hoje, e por causa das circunstâncias, das lutas, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa, te fez se distanciar de Deus, te fez esfriar na fé, te fez se distanciar do altar, de repente tem alguém, que está aqui me ouvindo, que nunca nem foi evangelho, mas eu nunca fui de nenhuma igreja, até venho no cu da vitória, põe essa palavra, só que Deus não quer te entreter, Deus quer ter um relacionamento com você, chegai-vos pois a Deus, e Ele se chegará a nós, eu preciso saber, onde está a primeira pessoa, tanto aqui na nave, quanto na galeria, já está lá, vem, vem minha filha, vem, pode vir, aonde está a primeira pessoa, já está vindo, aqui a segunda também, a terceira chegou, a quarta está vindo, a quinta também, aonde está você, que precisa hoje, assumir o compromisso, pastor, não dá mais para viver longe, da presença de Deus, não dá mais para viver distante do altar, dá um salto dessa cadeira e vem, porque eu quero abençoar a tua vida, e quem está, pastor Odilton, posso pedir um pouco, para ficar de pé, se coloque de pé, enquanto as almas chegam no altar, Deus está querendo, compromisso, isso, isso, tem gente descendo na galeria, isso, vem, 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 não perca tempo, você não tem noção, do que Deus tem para você, depois desse Oreb, você não tem noção, do que Deus tem para a tua família, depois desse Oreb, sai do teu lugar, porque Jesus te chama, pastor Odilton, o teu lugar, o teu lugar, você não tem noção, Obrigado.